Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês os looks da minha última abertura de caixa, né? Da 4 estações e da Fashion e da Toda Pop. Eu tinha look em todas, né? E vou estar mostrando aqui pra vocês. Esse lookzinho, meus amores, essa blusinha foi da 4 estações e essa calça também foi da 4 estações. Mostrando aqui pra vocês, eu já tenho abrimento de caixa aqui no canal com essa calça, só que não era minha, né? Essa daqui é minha. Mostrando aqui pra vocês, eu coloquei a blusa pelo avesso pra ficar melhor. Olha como é que é a blusinha, é uma regatinha. Mostrando aqui pra vocês, é uma regatinha, tá? E ela tem dois bolsos, tá? Funcionais, tem esse cordãozinho. E tu pode puxar ele aqui, ó. Se vocês podem ver. Aí ele é funcional, ele dá uma apertadinha. Tem um elásticozinho também. Ele é funcional. Aí aqui a calça, como vocês podem ver. Linda, super confortável. Ela é meio peluciada por dentro, bem quentinha. É muito boa para o frio, né? Ou para tempos frios também. Eu amei esse look, meus amores. Eu vou tentar não deixar o vídeo longo. Deixe seus comentários, qual look você gostou. Bora pro próximo. Meus amores, eu falei um bora pro próximo, mas eu quis mostrar esse look aqui com esse tênis. Pra vocês verem como é que fica, ó. Com esse tênis e o nude. A combinação perfeita, né? Como a calça é pink, o tênis nude. Essa blusinha floralzinha, ela é em azul, tá? Ela é azulzinha com florzinha branca. Então, fica um... Com o tênizinho fica perfeito. Tênis da sua escolha aí, tá? Vai ficar um arraso. Agora, bora pro próximo. Meus amores, esse aqui é o outro look. Esse aqui é da... Toda... Top, tá? É um conjunto, como vocês podem ver. Calça preta. Com esses detalhes no rosê. Deixa eu ver se eu consigo chegar na tonalidade aqui. É essa cor aqui que vocês estão vendo, ó. Esse rosêzinho. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Não tem bolso atrás. Ela não tem bolso. Parece que é um bolso, mas não é. Esse cordão não é funcional. Me diga o que vocês acharam desse conjunto. Aí eu coloquei o tênizinho de novo. Você pode estar usando com tênis. Você pode estar usando com sapatilha. Uma chinelinha. Uma havaiana. Vai combinar. Ah, eu quero look despojar. Eu quero passear. Confortar. Vou pro shopping. Vou fazer compras. Gente, eu amei esse conjunto. E tem um novo. Uma cor nova lá na Toda Pop. Na cor caramela. Mas como eu não gosto daquela cor, eu não quero. Mas tem um na revista nova da Toda Pop. Tem um look no preto com azul. Provavelmente aquele look vai ser meu. Eu amei. Aqui onde eu moro tá bem quente. Mas eu tô gravando aqui pra vocês. Mesmo assim. Diga o que vocês estão achando. Qual look vocês acharam. Se vocês gostaram de todos os looks, tá? Uma blusinha, ó. Muito. Você pode estar usando essa blusa com qualquer calça. Você pode usar essa calça com outras blusas. Aí você vai fazendo os seus looks. Bora pra próxima calça. Continuando aqui, meus amores. O outro look é essa calça. Eu continuei com a mesma blusa, tá? Aí aqui vocês podem variar. Uma blusinha branca, né? Que essa calça é de poá. Tá? Lembrando que todos são no tamanho peito. Essa calça aqui é em poá, ó. Tem bolso funcional, tá? Essa aqui ficou um pouco... Mais coladinha, né? Se eu tivesse pedido no M... Tinha ficado melhor. Tô mostrando ela aqui pra vocês. Como é que fica atrás. Fica perfeita também, meus amores. Muito linda. Você pode estar... Pra ir no mercado, uma caminhada. Fica ótimo, super confortável, tá? Vou colocar a próxima aqui. Continuei com a mesma blusinha, porque ela é uma preta e preto fica perfeito com todas, né? Pra mostrar essa outra calça. Ela não tem bolsa. Nem aqui na frente e nem atrás. Mais... Linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que fica nas costas. Ela é assim. Tá? Ficou aqui a blusinha soltinha. Você pode estar abusando com outra blusinha também. Outras cores de blusa. Que vai ficar perfeito. Ela é bem folgadinha no tamanho P. Mas é um modelo em si que é folgado. Eu amei essa aqui também. Eu gosto de calça assim folgadinha. Pra usar no dia a dia. Pra ir em qualquer lugar. Essa calça fica perfeita. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Ative o sininho. Compartilha. Espero que vocês tenham gostado dos meus looks da 4 estações. Toda pop. Fashion. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.